O que nos tem causado surpresa é da forma como o governo tem realizado essa obra. Nós já chamamos o governador para conversar, nós já estivemos até o palácio para conversar com ele em uma comissão, e aí ele foi arrogante, distratou, foi mal educado. Uma moradora clamou a ele, até o fato que não se traz constrangimento. A moradora agarrou no braço dele e pediu em nome de Deus, em nome da maior autoridade que é Cristo, não coloque esse aparelho em nosso bairro. A resposta do Flávio de não encher o peito foi, a autoridade no Estado sou eu. Já determinei, já o determinei que vai ser lá e nem deu cheiro. Ele disse que ele é a maior autoridade e que ninguém vai tirar daqui passinho. O Flávio de não esqueceu que ele está no Estado lá e ele não está obedecendo nenhum dos princípios que rege a administração pública. Uma obra dessa tem que respeitar o princípio de transparência, não está tendo, legalidade não está tendo. Ele disse que está legal. Você sabe que é a construtora que está fazendo isso aí? Você sabia que obra era essa aí, passando aqui? O juiz questionou, como é que eu vou saber que a demanda de vocês é nesse prédio, se não há uma única placa? E esse é o nosso questionamento também. Há uma conivência da prefeitura, porque nenhum dos órgãos da prefeitura esteve aqui até hoje, para exercer uma fiscalização. Acionamos o Ministério Público agora também, porque nós entendemos que há uma responsabilidade do Ministério Público, porque há uma improbidade. O prédio está alugado para um partidário do Flávio Dino. O Flávio Dino alega não conhecer o Jean, Jean Carlos trabalha na EMAP. Ele é coordenador do setor de informática da EMAP. Ele é amigo pessoal de Márcio Géria. Como é que o Flávio Dino não conhece Jean Carlos, que fez campanha em política para ele aqui dentro desse prédio? O Flávio Dino não conhece Jean Carlos.